Desaforada Apoio Depósito JR Portas de Aço e Serralheria VM Portas de Aço Ela está de volta Ela está de volta F-250 Desaforada Aqui o som é bruto Aqui o som é porrada F-250 Desaforada Aqui o som é bruto Aqui o som é porrada Desaforada Tá chegando e já chegou pra ficar 24 alto-falantes Já começa a tocar A pancada é segura Bate forte e tem pressão Acionou o hidráulico Levantou o paredão Campinas sai na frente Pra você ficar ligado Primeira sistema hidráulica Do estado de São Paulo As mina ficam louca Na frente do paredão Elas desce Elas sobe Empinando o popozão Desaforada Estilosa Com certeza é nota mil Automotivo Ostentação Vai curtir todo o Brasil Elas sobe Elas desce Fazendo você quicar Desaforada Quando toca As novinha vem quicar Então desce 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 até o chão Na batida desse funk Estilo ostentação Desce 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 até o chão Desaforada Quando toca A novinha vai no chão Agora sobe Sobe Balançando o popozão Na batida desse funk Estilo ostentação Sobe Sobe Balançando o popozão Desaforada Quando toca Você mexe o popozão Desaforada 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 Desaforada, aqui o som é bruto, aqui o som é porrada F-250, desaforada, aqui o som é bruto, aqui o som é porrada Desaforada tá chegando e já chegou pra ficar 24 alto-falantes, já começa a tocar A pancada é segura, bate forte, tem pressão Acionou o hidrato, levantou o paredão Campinas sai na frente pra você ficar ligado Primeira sistema hidráulica do estado de São Paulo As mina ficam louca na frente do paredão Elas descem, elas sobem, empinando o popozão Desaforada, estilosa, com certeza é nota mil Automotivo, ostentação, vai curtir todo o Brasil Elas sobem, elas descem, fazendo você quicar Desaforada, quando toca, as novinha vem ficar Então desce, desce, desce até o chão Agora sobe, sobe, balançando o popozão Na batida desse funk, estilo ostentação Sobe, sobe, balançando o popozão Desaforada, quando toca, você mexe o popozão F-250 Desaforada F-250 Desaforada, quando toca, você mexe o popozão F-250 Desaforada, quando toca, você mexe o popozão